Hoje é dia de clássico no Campeonato Paulista, é dia de Portuguesa e Santos no Canindé. O Santos vem com novidades, a Portuguesa com o time completo. Os repórteres Roberto Tomé e Mauro Zaliaferri tem outras informações. Mauro. Uma das principais atrações da Portuguesa estará no banco de reservas. É o técnico Mário Zagallo que pela primeira vez em toda a carreira participa de um clássico paulista. E o Santos, Roberto Tomé. São duas as novidades no Santos, Narciso e Marcos Assunção que reforçam o meio de campo, Kleber. O jogo tem grandes atrações, o torcedor está chegando. Santos e Portuguesa, Portuguesa e Santos no Canindé. Começa às quatro da tarde. Globo, um caso de amor com você. Oferecimento Banco Idaú. Com Bisumo DDI Via Inbratel E Guaraná Brama Light Hoje aqui na T5 vou jogar todos os preços altos pela janela. Essa veneziana já, só R$ 109,00. E tudo em oito vezes, oito vezes, com a primeira só em mais. Vai! Tudo pela janela, preço alto. Aproveite enquanto a T5 não joga esse doido pela janela. T5, aperta neste domingo. Vendas também pela internet. Vendas também pela評ica. Vendas também pela primeira só em maus. T5, aperta no canto. Vendas também pela janela. T5, aperta neste domingo. Vendas também pela janela. T5, aperta no canto. A revista Crescer, traz orientação segura para toda a vida Leia a revista Crescer, porque ninguém nasce sabendo Neste sábado, essa muvuca da samba A minha alegria é estar onde acontecem as metas, os famosos E Regina Cazé está no meio dos bambas, com Netinho e a galera do Negritude Júnior E bate um papo imperdível com Luísa Brunet Eu acho barato, já quase chegando 40 anos, eu sou uma referência de beleza brasileira Neste sábado, depois de Suave Veneno, muvuca Que nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Andando nas Nuvens